Hoje é o dia nacional de combate à pirataria. Para marcar a data, a Receita Federal promove o 12º mutirão de destruição em 75 unidades do país. A meta é destruir durante toda essa semana mais de 5.300 toneladas de produtos falsificados, cigarros, bebidas e outros produtos apreendidos pela Receita. Eles foram condenados por não atenderem normas de vigilância sanitária ou da defesa agropecuária. Segundo a Receita Federal, essas mercadorias correspondem a cerca de 282 milhões de reais em apreensões fiscais. De Brasília, Ana Gabriela Salles.